E aí amigos, tudo bem com vocês? Sou o Fábio do canal N-Max Clube Santa Catarina Olha a ponte Ercílio e Luz aí Faz 30 e poucos anos que estão arrecadando dinheiro para arrumar essa ponte Eita Brasil Sacanagem né Galera é o seguinte, eu sei que vão dizer Tu vai falar disso de novo? Cara, vou falar disso de novo Consumo de combustível Já que o combustível está caro pra caramba É sempre bom ficar falando né Para a pessoa ter mais um motivo para comprar uma N-Max Essa semana eu resolvi fazer um teste É assim, é aquele teste difícil de fazer né Andar na manha Andar de boa para ver quanto que a N-Max está fazendo agora Depois de já a velhinha né Ela já tem um ano e pouco E aí eu falei, vamos ver quanto que eu consigo fazer Aí andei a semana toda Mais ou menos uns cento e poucos quilômetros Depois que eu comecei a contar né Cento e poucos quilômetros mais ou menos Já estava meio tanque Comecei a reduzir A forma de aceleração A forma de arrancar ela Porque assim, eu sei que é tentador Andar de N-Max e sair na frente de todo mundo né galera Então Eu Falei, vamos ver se essa semana dá certo aí Vamos sair mais de boa Eu estou com mais folgas também Então estou correndo menos Estou mais tranquilão E aí resolvi fazer esse teste Meio tanque mais ou menos Eu comecei a andar de boa Aí fui abastecer antes de ontem Ela fez incríveis 38,5 Já na metade do tanque Estava marcando no painel 37 Mas na bomba e nos cálculos Deu 222 quilômetros e 5,76 litros Entraram E eu tinha rodado 222 Aí eu falei, agora eu vou fazer um teste completo né Sem arrancada forte É tentador mas Falei, vou tentar me segurar a semana inteira Para ver quanto ela faz E olha só, ali no painel já está marcando 39,4 Ou seja, com certeza ela está fazendo bem mais que isso O que eu tenho feito? Na hora de arrancar Tenho saído gradativamente Sem deixar ficar um risquinho Se baixar um risquinho Eu já dou uma reduzida Uma aliviada no punho E deixo dois risquinhos Então só isso aí já tem feito uma diferença bem boa no consumo E aí Depois eu vou fazer o teste completo Com o tanque cheio Mas eu já rodei quase 100 quilômetros Desse jeito Agora com o tanque completo né Quase 100 quilômetros E ela No painel já está marcando 39,5 Simplesmente assim Eu estou botando 100 Andando entre 80 e 100 Em via expressa mais 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 veloz né E mesmo assim o consumo está Está diminuindo No painel ali está aumentando o numerozinho Porque eu estou saindo de forma gradativa Eu não estou mais dando aquelas arrancadas assim Querendo dar pau em CG Dar pau em tudo quanto é tipo de moto É tentador Mas eu estou mantendo o foco Estou mantendo o foco aqui dentro de mim Lutando Para ver quanto que ela vai fazer mesmo se eu andar de boa Então eu acredito que ela vai fazer mais de 40 quilômetros por litro fácil Ela já fazia antigamente né Aí eu troquei os roletes Aí aquela tentação de sair na frente de todo mundo Ó 39,6 A medida que eu estou andando assim gradativo Sem estar dando muita acelerada forte Ela está aumentando E daqui a pouquinho ela vai chegar Vai marcar 40 quilômetros por litro ali no painel Olha fazia tempo Alguns bons meses aí Uns 8 meses que eu não conseguia botar 40 no painel Eu não fico contando o consumo toda hora na bomba assim Mas como a gasolina andou aumentando muito aí Esses últimos dias E aí eu senti vontade de fazer esse teste de novo Assim de tempos em tempos eu vou fazer Por isso que neguinho chato fica falando Pô o cara só fala de consumo Cara quem vai comprar uma N-Max hoje ou uma scooter Qual é um dos principais motivos para te comprar uma scooter? Economia Então eu vou falar disso quantas vezes eu achar que é necessário Porque agora a moto já está com quase 13 mil quilômetros E eu ainda acho válido falar sobre isso Então ó Arrancando bem de boa Ficou um risquinho no painel ali Eu dou uma aliviada Não saio querendo dar pau em CG Tentado Foi para 39,7 Então assim Esses dias aí que eu abasteci Abasteci antes de ontem E estou andando bem de boa Ela está ficando assim Aumentando, aumentando aos pouquinhos A cada 15 15 minutos eu andando Ela aumenta ali 39,5 39,6 39,7 E eu boto 100, 110 Mas mantendo 3 risquinhos 4 risquinhos E ela está ficando desse jeito Então assim galera É possível fazer Tudo depende da maneira que tu pilota E outro Eu estou sempre aliviando a mão assim Tem um carro colado aqui atrás de mim Trouxão Mas eu Tento sempre manter Pelo menos Pelo menos 3 risquinhos no painel Lógico que na hora da arrancada É um pouco mais difícil Mas Mas tento manter sempre 3 E aí na arrancada 2 No mínimo 2 Se ficar 1 Eu já alivio E faço ficar com 2 Então Ó 39,7 de novo Isso simplesmente mudando Meu modo de condução Sem querer arrancar com tudo No semáforo O restante Essa coisa de ficar aliviando a mão E tal Eu já faço isso sempre Então É possível galera Façam isso Diminuam o seu consumo Vamos evitar aí essa Essa corja aí De Essa máfia de combustível Beleza galera Foi só um videozinho rápido Para mostrar para vocês Que é possível fazer 40 Até mais Com certeza dá para fazer até mais Simplesmente mudando o modo de condução Andando de boa Eu sei que é difícil Eu sei que vocês ficam tentados aí Querer dar pau em todo mundo Mas é possível galera Beleza? Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo